Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje eu queria ensinar para vocês um recurso muito interessante no AutoCAD que é você colocar imagem de fundo. Você pode colocar a imagem aérea ou a imagem cartográfica. Então eu vou ensinar de dois modos. Pelo modo mais comum que é pelo AutoCAD vermelhinho, AutoCAD puro e também pelo AutoCAD Civil, que é engraçado que desde o ano passado a Autodesk tirou o termo AutoCAD do Civil 3D. Antes era AutoCAD Civil 3D, agora é só Autodesk Civil 3D. Não sei porquê. Então vamos começar pelo mais simples que é o seguinte. Imagina que você tem aqui o seu trabalho e você quer colocar a imagem de fundo, né? Então você vai fazer o seguinte. A primeira coisa, você tem que configurar a unidade de medida. Eu estou com AutoCAD aqui em inglês, eu vou digitar o N, né? De units. E aqui ó, eu vou colocar metros, ok? Metters, tá? Dou um ok. Aí, o que você vai fazer? Você vai digitar esse comando aqui ó, Geo, tá? Que é o Geographic Location, tá? Ele vai perguntar pra você, como você quer colocar a imagem? Você quer colocar a partir do mapa ou do arquivo? Do mapa, né? Que pela internet, tá? Aí aqui ó, ele vai abrir essa janela e aqui você pesquisa o endereço que você quer. Então, por exemplo, vou digitar aqui ó, Avenida Paulista. Ó, ele já marcou aqui, tá? Ó. Tá vendo? Avenida Paulista, São Paulo, né? Aqui ó, já marcou. Aí ó, o que que você faz? Você escolhe o lugar que você quer. Então, por exemplo, ó, eu quero aqui ó, bem em frente o Masp. Eu clico com o botão direito do mouse e ponho aqui ó, Drop Marker Hero, marcador aqui. Tá vendo? Ó. Aí eu dou um Next, tá certo? E aqui, nessa janela, ele vai perguntar aqui o sistema de coordenado. Para quem não trabalha com topografia, com geotecnologia, não tem problema. Você escolhe aqui qualquer uma, tá? De preferência, você coloca uma que tá escrito CIRGAS 2000, né? Então aqui ó, você, aqui tem várias coordenadas, sistema de coordenado, você vai procurar o que tá escrito CIRGAS. Então, no caso aqui ó, ó, pode ser essa ou essa, tá? Eu vou colocar essa daqui. Esteja escrito CIRGAS 2000. Dá um Next, clique em algum lugar da tela, qualquer lugar, e dá um Enter, tá? Aí, olha que interessante. Ele vai jogar a imagem, tá vendo? Ó. Aqui vai abrir uma nova aba chamada de location e aqui você tem a imagem, tá? Aqui você pode mudar o estilo. Então, se eu quero uma imagem de fundo, né? Uma imagem de satélite, clica aqui ó, olha só. Ó, já mudou. E na medida que você dá um zoom, ele melhora a qualidade. Ou você pode também pegar imagem aérea com os textos das ruas, né? Que é chamado de mapa híbrido. Ó, aí ele vai informar aqui o nome das ruas, tá? Importante, quando você faz a impressão, não aparece a imagem de fundo. Você precisa fazer o que? Uma captura, tá? Então, por exemplo, imagina que você tá aqui ó, você quer, você quer fazer uma captura desse local aqui ó. Você vem aqui ó, captura e área, tá? Aí você escolhe área ou viewport. A área você tem que fazer um retângulo. A viewport, ele já dá um print direto. Então, eu vou pegar, por exemplo, viewport. Ó, ele já criou aqui ó, tá vendo? Então, vamos supor que eu queira deixar o mapa off, tá? Ó, ele criou aqui uma imagem, tá? Quando você seleciona essa imagem, você pode também escolher o estilo, se é cartográfico ou imagem aérea e pode escolher também a qualidade da imagem, tá? Eu costumo deixar very few, né? Resolução altíssima, né? Pra ter uma impressão de qualidade, tá? Aqui você também pode trabalhar com o brilho, o contraste e aqui a transparência, tá? Ó, importante, pessoal, que essa imagem aqui não é uma imagem qualquer, tá? Se você vir aqui no AutoCAD, ó, ele é uma geomapa imagem, uma imagem de geomapa. Por quê? Essa imagem aqui você não consegue exportar ela, né? Jogar ela pra fora. Pra você ter acesso a isso daqui, você tem que ter, obrigatoriamente, a internet funcionando, tá? Uma coisa importante também, pra esse recurso da geolocalização funcionar, você tem que ter uma conta ativa na Autodesk, tá? Ó, você clica aqui, ó, a minha tá aqui, ó. Se caso você não tenha, você tem que criar e se conectar. Se você não estiver conectado, não funciona, tá? Então é isso, pessoal. Essa daqui é a forma que a maioria das pessoas usam, né? Que não requer a imagem estar georreferenciada. Agora, pro pessoal que trabalha com georreferenciamento ou topografia, o recurso fica mais fácil. Por quê? Porque geralmente quando você faz um levantamento topográfico ou um levantamento com GPS, né? Um georreferenciamento de um imóvel rural, quando você recebe o arquivo, geralmente ele já tá georreferenciado, ou seja, ele já está nas coordenadas. E geralmente essas coordenadas tá no Datum, que a gente chama, né, de SIGAS2000, que é o oficial pelo IBGE desde 2015, tá? Então, quando você tem já, quando o seu desenho já tá na coordenada e você sabe qual é o sistema de coordenadas, ou seja, você já sabe qual é o Datum, fica muito mais fácil você configurar, tá? Você vai usar outro comando. Então, aqui ó, eu peguei como exemplo uma carta topográfica da prefeitura de São Paulo, né, que era da antiga em plaza, e aqui ó, eu tenho a malha de coordenada, tá vendo? E aqui na observação ele fala pra mim, ó, que o desenho ele tá num Datum mais antigo, que é o SAG69. E ainda, eu tenho uma outra sobreposição que é o Datum mais antigo ainda, que era da Sabesp, que é o Córrego Alegre, tá vendo? Então aqui ó, a malha aqui em preto é o SIGAS, desculpa, é o SAG69, e o que tá em cinza aqui é o Córrego Alegre, tá? Então esse desenho aqui, ele tá em SAG69. Então ó, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar, é... o Datum. Lembrando que esse recurso só funciona num autocad civil, tá? Aquele autocad normal vermelho não funciona, tem que ser no azulzinho, tá? Então o que que você vai fazer, ó, você vai digitar isso aqui, ó, Edit, se você digitar Edit já aparece, ó, o comando Edit Drawing Settings, tá? Edit Drawing Settings, você dá um Enter, tá? E aqui, ó, nas configurações de desenho, o meu tá em português, você vai escolher aqui, ó, sem Datum, você vai escolher o seu país, que no caso é Brasil, tá certo? Brasil. E aqui você vai escolher aqui o sistema de coordenadas, que no caso é o SAG69, tá? Lembrando que quando você trabalha com o SAG69, você tem que saber em qual fuso horário está o seu projeto, né? Então, eu sei que aqui em São Paulo o fuso horário é o meu 23. Se você tiver alguma dúvida, você consegue, você consulta o Google, né? Você vem aqui, ó, no Google Earth, tem que ter instalado o Google Earth. Né? Aqui, ó, tem que estar instalado aqui o Google Earth. Então, essa região aqui, ó, vamos procurar aqui no CAD. Ó, que eu tô trabalhando. Vou cancelar aqui. Ó, Jardim Paulista, é Avenida Paulista mesmo. Bela Vista, vou pegar o nome de uma rua aqui, ó. Rua Augusta, né? Então, Rua Augusta. Então, eu venho aqui no Google e digito Rua Augusta, tá? Então, Enter. Ó. Aí aqui, ó, tá vendo essas faixas aqui, ó? Essas faixas são os fuso horários, tá? Então, ó, meu projeto tá aqui. Só que aqui no Google Earth tá em coordenadas geográficas, tá vendo? Latitude e longitude. Então, você vem aqui, ó, em Ferramentas, Opções e muda pra UTM. Universo, Transverso e Mercado. Muda aqui, ó, pra UTM, tá? E aí, ó, você vai ver, ó, que o seu projeto, ó, ele tá no fuso horário 23, tá vendo? Se eu afastar, ó. Ó, tá vendo, ó. Ó, fuso horário 23, 22, 21. Pra você verificar, você vem aqui em Visualizar, põe Grade, habilita Grade, tá? Então, beleza, né? Eu venho aqui, vou dar o comando de novo, Edit, Drawing, né? Aí aqui eu vou escolher Brasil. E aqui eu vou escolher o meu sistema de coordenada, que é o SAG69, fuso horário 23S, né? S de sul. Dou um OK. Beleza. Agora eu vou dar o comando pra colocar a imagem, que não é o comando Geographic Location, é o comando Geomap, tá? Tem que colocar o Underline aí na frente, que é português, né? Geomap, dou Enter. Ó, aí ele já pergunta qual você quer. Ah, eu quero o Estrada, né, que é o cartográfico. Ó, dou um Enter. Pronto, ó. Automaticamente ele já põe a imagem. Você precisa escolher o marcador, né? Por causa que já tá configurado o Datum. Ó, e ele põe... Certinho na posição, ó. Tá vendo? Tá? E aqui é a mesma coisa. Você vem aqui, ó. Os mesmos procedimentos, né? Tá? É... Você pode fazer uma captura, escolher aqui a imagem, remover a localização. Se você remover a localização, vai sair. Ou se você não quiser trabalhar, você deixa o mapa desativado. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá ok? Até a próxima.